R$ 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 Prostou sair e lançar pro Kiko Prostou do outro estúdio do Kiko R$ Us nana Brezia me Prec by We Look d R$ R$ Y Como vê, você está em sua voz Seja em sua mente, como você está em seu lugar Você está em sua mente, como você está em seu lugar Dáquo, onde-lá de rossi Vejo uma palma e o morro, прямо em postelho E o meu coração se deslou Meio de você, eu me deslou Você me deslou no marco, você está em espelho E o seu lugar, você está em sua mente É isso que é assim, é isso que é louco Têm mais mais eu vou com você, têm mais eu vou com você Você é o meu mar E em você se aclipou agora o meu coração Por que as vozes de estareia Onde está em profundidade Eu não consigo com você como você Como cada um skrip precisa Como cada um skrip precisa Mas você está se torna Se você quiser, você vai me derrubar Se você quiser, você vai me derrubar Como um paracol Cada um dia com os pais Cada um dia com os pais Cada um dia com os pais Eu me derrubar Mas eu não consigo com você como você Você é o meu mar E em você se aclipou agora o meu coração Por que as vozes de estareia Onde está em profundidade Eu não consigo com você como você Como cada um skrip precisa Como cada um skrip precisa Você é o meu mar Eu não consigo com você Eu não consigo com você Eu não consigo com você Morre, morre, morre Yeah, yeah, morre Yeah, yeah, morre Yeah, yeah, yeah Morre, morre Oh, oh, oh E morre, morre Yeah, yeah, morre Yeah, morre Yeah, morre Gostar hoje é fiel Ha Ui O 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